Resolução 2K, 1 milissegundo de input lag e 165 Hz na taxa de atualização. Essas são só algumas das características e tecnologias que o Pichao Centauri CR27 possui. Depois de um tempo aqui testando essa criança, nesse vídeo vou mostrar o porquê esse monitor é uma ótima opção para você gamer e para você que procura um bom monitor para o trabalho. Lembrando que se você se interessar pelo monitor, o link para compra está aqui na descrição do vídeo. O meu nome é Rafael e seja muito bem vindo ao canal EnvoltoTec. E tenho que te lembrar que se procura preço baixo, é no grupo de descontos do EnvoltoTec no WhatsApp que vai encontrar. Estou deixando o link de acesso na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu pincelei no início algumas tecnologias que esse gigante aqui traz, mas elas não são as únicas. Eu vou me aprofundar um pouco em algumas delas mais para frente. Mas para dar o gostinho, o Pichao CR27 tem 27 polegadas, traz tecnologia IPS em seu painel, resolução de 2K, 1ms de input lag, 165hz na taxa de atualização, FreeSync, 250 nits, HDR 400 e contraste de 1000x1. E isso são só algumas das tecnologias que esse monstro da Pichao traz. Eu vou deixar aí na tela a descrição completa. Falando sobre a construção e o que vem na embalagem, assim que aberta temos alguns manuais, uma fonte externa, um cabo displayport, o que já é bem interessante em se ter já na embalagem, e a base, que é dividida em duas partes. Aqui já dá para sentir a qualidade que nós teremos. Com uma construção em metal, as duas partes da base são bem robustas, o que é um sinal de qualidade na construção. Aliás, a montagem dessa base, bem como a conexão no monitor, é bem fácil e ainda conta com um organizador de cabos para deixar tudo bem organizado e sem bagunça. Por fim, temos o monitor, que traz um acabamento sem rebarbas e com um capricho que dá gosto de ver. Mesmo com uma construção em plástico, ele também traz a mesma impressão vista na base. Ou seja, é um conjunto robusto e de ótima qualidade. Ah, ele ainda possui ajuste de ângulo, tá? Ainda sobre o monitor, ele traz um acabamento fosco, de cor preta, com o logo da Pichao Game na parte de trás e a marca Pichao estampada na parte da frente. No queixo dele, que é bem comum e traz um tamanho ok, não se ir destacando nesse ponto. E ainda no queixo, na direita, temos as marcações dos botões do monitor, esses que ficam na parte de baixo, contando com o botão liga e desliga, abrir o menu, avançar, retroceder e fechar o menu. O fato dos botões ficarem na parte de baixo ajuda na composição do design. Já nas outras bordas da tela, temos um frame bem pequeno, bem mesmo, que ajuda na imersão ao jogar ou consumir algum conteúdo. Ele não traz caixas de som embutidas, mas tem muitas conexões. Ao todo, são duas conexões HDMI 2.0 e duas display ports, além de uma saída de áudio. Então, com essa quantidade de conexão, tranquilamente você consegue colocar mais de um monitor, além de já deixar conectado um videogame. visualmente, com a base de linhas retas, temos um monitor bem imponente. E claro que, como monitor gamer, é óbvio que ele tem que trazer o RGB, né? Na parte de trás, temos cortado na diagonal os LEDs RGB, que trazem esse ar gamer, mas sem soar exagerado. Servindo muito bem também a quem procura um bom monitor pra trabalho. Como vamos ver agora, nas tecnologias e características dele. Pra começar, como eu disse, esse carinha aqui tem 27 polegadas, o que por si só, já chama a atenção. Como eu disse lá no início, ele traz uma resolução 2K, então 2560 x 1440 pixels. E falando um pouco mais sobre a resolução em si e sobre o tamanho, aqui no estúdio eu tenho um monitor ultrawide de 34 polegadas, contando com 1080 pixels, que eu achava muito bom, principalmente pra visualizar a timeline do Premiere, programa de edição de vídeo que eu utilizo na produção aqui do canal. Com essa resolução 2K, por mais que o Centauri CR27 seja um pouco menor, por conta da resolução e algumas outras características, ele se torna bem mais interessante com o meu trabalho em vídeos do que um modelo ultrawide, que traz 1080 pixels. Ou seja, a partir de agora, esse será o meu monitor principal. Mas antes de prosseguir, bora dar aquela moral pro canal vai, já chega largando aquele like bonito. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E se possível, compartilhe o link desse vídeo com a galera. Me siga também nas redes sociais, que estão aqui em cima, principalmente no Instagram, que logo mais vou começar a fazer sorteios de alguns produtos que eu recebo aqui no Involta O Tech. Agora, bora continuar. Outro ponto é que ele ainda cobre os padrões S e RGB, o que pra edição de vídeo e fotos é sensacional. E é claro que, em games, com essa resolução e tamanho que já é bem grande pro monitor, a experiência é divina. Os games ficam com cores magníficas geradas pelas tecnologias de cores que eu mencionei e pela própria tecnologia da tela, que aqui é o IPS. O IPS tem alguns prós e contras, que fique claro. Afinal, tudo tem um lado negativo, né? De prós, a tecnologia traz cores sensacionais e, nesse sentido, não tem como comparar com uma tela VA, muito menos com uma tela TN, que ainda é bem utilizada e vários monitores mais baratos hoje em dia. Outro ponto positivo nesse tipo de tecnologia é o ângulo de visão. Então, mesmo que veja na diagonal, as imagens manterão uma ótima cor. Agora, temos também os contras. O IPS não traz um preto realmente preto, chegando mais próximo, na verdade, de um cinza escuro, o que implica o contraste que costuma ser inferior a um painel VA. E um dos pontos negativos da tecnologia IPS quando pensamos em jogos é o ghosting, se ele tem ou não. Na verdade, IPS, nós temos que pensar o quão isso é grave, pois a tecnologia IPS sempre traz um pouco de ghosting. Isso tudo que mencionei são características da tecnologia, porém, isso varia de painel para painel e de marca para marca. Pois bem, aqui nesse monitor da Pichal, temos cores sensacionais, o que, em games, principalmente os mais coloridos, os fazem destacar ainda mais e um ótimo ângulo de visão. Nesse sentido, temos o esperado para a tecnologia IPS. O preto em si também traz o esperado à tecnologia. Temos algo mais próximo a um cinza escuro do que, de fato, um preto, o que, de forma alguma, atrapalha a jogatina. E por mais que curta jogos de terror, que normalmente são mais escuros, o fato da tela não ser, de fato, preta, não incomoda e não atrapalha na experiência. Algo que poderia incomodar é o vazamento de luz, que aqui também se mantém bem controlado. Não vou dizer que não tem vazamento. Ele traz um pouco de vazamento de luz, principalmente na esquerda e em cima. Mas, mais uma vez, não chega a atrapalhar em nada. Em relação ao contraste, embora a tela não traga, de fato, um preto, ele se mostra bem competente, trazendo na composição final imagens lindas, coloridas e com bom contraste. Já no ghosting, depende. Deixo na tela agora alguns testes que eu fiz aqui. De 60 fps pra cima, ele manda bem. Sendo que o ideal mesmo é que ele rode no máximo, ou seja, 165 fps. Mas é óbvio que, e eu sei que, pra rodar todos os jogos nesse frame rate, é bem difícil. No teste em si, como eu disse, de 60 pra cima, ele manda muito bem. Mas nos games mesmo, no dia a dia ali, testando em game, se rodar até 30 fps, tá de boa. Abaixo disso, já complica um pouco mesmo. Mas, convenhamos, se você está jogando no PC, 30 é o mínimo, né? Buscando sempre o 60 com o olho lá, no 120. Essas características de imagem, junto às tecnologias, ficam muito bem também pra quem tem videogames. Seja o Nintendo Switch, que traz jogos ultra coloridos. O PS5 e Xbox Series X, que trazem games com 60 fps ou 120. E o Series S, principalmente, que tem nativamente suporte a 1440 pixels e 120 hertz. Então, seja pra jogar no PC ou no videogame mesmo, lembrando que esse cara aqui tem 27 polegadas, a experiência será ótima. Mas e você que está aí pensando em comprar um monitor? O que achou desse modelo aqui? Pense em aposentar o seu antigo e investir em algo mais moderno? Achou que essa é uma ótima opção? Se achou, não esquece, tá? Aqui na descrição está o link de compra. E se você tem esse monitor, deixa aqui também o seu relato, a sua experiência com esse carinha. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!